Ana Guilmar morde rabiosque no de Teixeira e a tira, há trabalhos piores. Ana Guilmar e Pedro Teixeira contracenam na novela Festa e a Festa e as gravações estão a decorrer no Aquasso do Algarve. Nesta quarta-feira, 10 de maio, a atriz que vestia a pele de Aida na trama, mostrou-se com o seu marido. Tomé, um momento de grande cumplicidade e brincadeira. Foi nas redes sociais que Ana Guilmar publicou uma fotografia onde surge dentro de uma piscina a beijar o rabo de Pedro Teixeira. Ossos do ofício, há trabalhos piores, brincou na legenda. Os fãs não resistirão, são demais, espetaculares, vai ser lindo vai e vocês são os maiores são alguns dos exemplos. Veja tudo na nossa galeria acima. Em março, Ana Guilmar decidiu surpreender os seus seguidores da sua conta oficial do Instagram ao surgirem topos e de cuecas. Os comentários dos fãs não tardaram a surgir, e a ousadia da artista foi bastante elogiada. Se estou cansada ou olhem, é como os relacionamentos, há dias em que sim e dias em que não. Mas a novela é muito divertida e compensa, escreveu a atriz na legenda da foto.